Senhora Márcia Marinho, Secretária de Políticas para as Mulheres. Gostaria que a senhora destacasse a parceria da Secretaria e como vocês entram nessa colaboração com as Mulheres Quebradeiras de Coco. Na realidade, a Secretaria da Mulher, nós estamos também participando desse momento importante para as Quebradeiras de Coco. A gente vai dirigir, acendendo o nosso espaço aqui, a estrutura do nosso núcleo de artesanal e, mais do que isso, o que nós queremos é o homem dessas mulheres no sentido de empreendedorismo. Foi dado o curso, elas já passaram por várias etapas desse programa, que vem do projeto, da tese de doutorado, de uma pesquisadora de índio, e o que nós vamos agora fazer é orientar essas mulheres no sentido delas de gerenciar o seu negócio. Porque elas estão aprendendo a utilizar o babassu, não apenas o álbum que elas quebram e tiriteia. Então, o que eu já digo é que elas utilizam o mesocarta, utilizam a palha, utilizam vários subprodutos do babassu, não só na alimentação, como no artesanal, enfim, são inúmeras utilidades. E nós vamos preparar essas mulheres, através do nosso núcleo de empreendedorismo, para que elas saibam como gerenciar o seu negócio e daí ter condições de melhorar suas condições de vida e ter aquilo que a gente tanto sonha, que é o empoderamento. Ou seja, é aquela fase em que a mulher tem a sua independência financeira, para que ela não dependa exclusivamente do seu parceiro e muitas vezes viva numa subcondição moral, psicológica, afetiva, por conta da violência doméstica que muitas vezes exige nos lados. Então, o que nós queremos é dar uma qualidade de vida melhor para a sua mulher e ter uma saúde física e mental equilibrada, para ela poder também gerenciar a sua vida e não viver feliz, porque todos nós temos o seu direito de ser feliz. Muito bem, obrigado.